De urna que não é auditável, o que você acha certo? Não, calma, é auditável. Os auditoria não fizeram na época da ESF e da Dilma? Fizeram. E a conclusão da auditoria não foi que não dá pra auditar? Todos os países do mundo, só o Brasil tem esse negócio de voto de urna. Por quê? É tão foda aqui no Brasil, por que eles não adotam a mesma coisa?